Entre na rua dela Olhou pra mim, dei a vontade pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na forra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Aí, peguei o velho Novo ponte da cidade, papai Solta o som do paredão, esconde a Bahia e Fim Isso é Barões, ei Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar, escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na forra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Puxa papá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma